Olá, investidores. Eu sou o Eduardo Guimarães, um dos gestores do Bessia, que é o fundo de fundos imobiliários gerido pela Bradesco Asset. Essa é a versão em vídeo do nosso relatório mensal. Eu vou começar aqui pelo cenário macro, trazendo os principais destaques do mês de julho. Primeiro, a alta de 50 pontos base nas taxas de juros reais, medidas pelas NTNBs e PCA+, que ficaram no patamar de PCA+, 6,2% ao ano, com vencimento em 2035. O segundo ponto, o Copom aumentou a taxa de juros Selic para 13,75% ao ano em agosto. E existe uma perspectiva de uma alta adicional em setembro, que marcaria, finalmente, o fim do ciclo de alta da taxa de juros no Brasil. Terceiro ponto, a inflação medida pelo IPCA foi negativa em 0,68% em julho, devido ao impacto das medidas do governo de corte de impostos, assim, o IPCA acumula 10% de valorização nos últimos 12 meses. E, por último, a Jafoligo, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, subiu a taxa de juros por lá em 75 pontos base, para o patamar de 2,25% a 2,5% ao ano. Assim, as taxas de juros longas, as chamadas Treasuries de 10 anos, estão de volta no patamar de 2,7% ao ano, tudo ficando mais normal por lá. Falando um pouco dos principais índices, o IFIX fechou em alta de 0,66% no mês de julho e uma alta acumulada de 0,33% no ano de 2022. O retorno em dividendos do IFIX ficou no patamar de 13,3% ao ano em julho, com uma diferença de 7,1 pontos percentuais em relação ao juro real, a NTNB, de 2035. Falando dos segmentos que tiveram o melhor desempenho de fundos imobiliários em julho, o destaque para o setor misto, varejo, fundos de fundos, shopping center e galpões logísticos. Já no lado negativo, a gente teve uma contribuição pior do segmento de lajes corporativas e educacional. Falando agora do desempenho do Bessia, a cota patrimonial apresentou valorização de 0,15%, comparada à alta de 0,66% do IFIX no mês. Portanto, um desempenho abaixo do índice em 0,5% nesse mês de julho. No ano, por outro lado, a cota do Bessia apresenta valorização de 1,25%, comparada à alta de somente 0,33% do IFIX. Portanto, a performance do Bessia é superior ao índice em 0,92%. Falando agora dos destaques positivos da carteira do Bessia, nesse mês, o principal destaque é a boa seleção de fundos de recebíveis. Por outro lado, a contribuição negativa veio do desempenho ruim das lajes corporativas, o setor em que o Bessia tem uma posição relevante, e a não alocação do fundo no setor de fundo de fundos, os FOFs, que tiveram alta superior ao IFIX no mês de julho. Falando da carteira do Bessia, ela estava dividida da seguinte forma. 47% nos recebíveis imobiliários, 22% lajes corporativas, galpões logísticos com 16%, shopping centers 10% e os outros setores fechando a carteira com 5%. A gente acabou não mudando muito a composição da carteira setorial no mês de julho. A gente teve apenas um pequeno aumento da participação de fundos de recebíveis e também uma pequena redução também da posição em lajes corporativas. Falando em termos de fundos imobiliários, a principal mudança foi o aumento na participação do KNCR, é um fundo de recebíveis referenciado no CDI. A participação desse fundo aumentou de 6,7% da carteira no mês de junho para 8,5% no mês de julho. Assim, a gente aumentou a exposição da carteira de recebíveis ao CDI. Essa participação era de 32% no mês de maio. No final de julho, a carteira de recebível tinha 39% de exposição ao CDI, a taxa de juros. Olhando, então, o resultado do Bessia no mês, o resultado médio foi R$ 0,70 por cota. Ele é composto da seguinte forma. Primeiro, R$ 0,98 recebido como rendimentos dos fundos imobiliários da carteira, R$ 0,05 de despesas operacionais do fundo e também R$ 0,23 de perdas nas vendas de ativos da carteira. Falando aí de boa notícia, os rendimentos a serem distribuídos aos cotistas do Bessia foram de R$ 0,74 por cota. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 0,77 por cota. Isso equivale a um retorno em dividendos, ou um dividend yield, de 9,8%, considerando o preço de fechamento de mercado do Bessia no mês de julho. O duplo desconto continua. Além do desconto de 20% da sua cota de mercado para sua cota patrimonial, os fundos em que o Bessia investe estão com um desconto médio de 10%. Quando a gente compara o valor de mercado desses fundos com o seu patrimônio líquido. Falando um pouquinho aqui de perspectivas, o que a gente enxerga daqui para o segundo semestre, a gente acredita estar muito próximo do fim do ciclo de alta da taxa de juros, a taxa Selic, e a gente acredita que o próximo passo é a queda, a normalização da inflação, que vai possibilitar uma redução futura da taxa Selic, lá em 2023. E esse movimento vai ser bem positivo para o preço das cotas dos fundos imobiliários aqui na B3. Mas, segundo semestre, vai ter bastante volatilidade, não só por conta da eleição, mas também com incerteza sobre a taxa de juros. Mas não se preocupe, que a nossa carteira está muito preparada para esse cenário. A gente tem uma parcela relevante alocada em fundos de recebíveis imobiliários, mas também temos os fundos de tijolo, cujos preços hoje indicam um bom momento de entrada, já que aqui a gente vê um bom potencial de ganho de capital quando melhorar o cenário no mercado local. Por último, aqui a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que os fundos imobiliários são uma classe de ativos que deve estar presente em um portfólio diversificado. Esse aqui é o último almoço de graça, a diversificação na carteira. Porque os fundos imobiliários conferem proteção contra a inflação, geração de renda através dos rendimentos recebidos e uma possibilidade de ganho de capital no médio e no longo prazo. Essa era a mensagem do relatório do Bessia nesse mês de julho. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.